Após conhecermos a nascente do Rio São Francisco, saímos de São Roque de Minas e viemos parar aqui em Arcos. E ficamos cerca de dois dias estacionados aqui nesse posto, trabalhando. Esse posto aqui é muito bom, mas tem um pequeno detalhezinho. O fedor insuportável de urina. E eu tenho uma teoria em relação a isso. Aqui no posto tem banheiros muito bons, bem limpos, bem equipados, só que tem um inconveniente. Para você utilizar o banheiro, você tem que pegar a chave com o frentista. Até mesmo para usar as privadas, os sanitários têm que se pegar a chave com o frentista. E aí eu fico pensando o seguinte, o caminhoneiro que acorda no meio da noite querendo usar o banheiro, pensa... Cara, vou ter que ir até lá na frente do posto, pedir a chave para o frentista, destrancar o cadeado. Nossa, que trabalho! Então ele acaba olhando para um lado e para o outro e fazendo aqui mesmo. Não sei se algum dono de posto de combustível vai estar nos assistindo, mas seria conveniente ter um banheiro virado para essa área onde ficam os caminhões. E de preferência que pelo menos as privadas tivessem acesso liberado. A gente sabe que é muito comum as duchas terem trancas, exatamente o pessoal do posto ter um certo controle. Mas as privadas deveriam ter acesso liberado para evitar esse tipo de coisa aqui. E olha, esse posto aqui está entre os top 5 de postos mais fedidos que a gente já encontrou no Brasil. Eita! Mesmo assim, a gente acabou optando por ficar aqui porque é um local mais tranquilo, a gente ficou meio que isolado entre os caminhões. Então deu para trabalhar bastante e agora a gente está partindo, vai dar uma pernada aí para a próxima cidade. Lembrando que a gente está só começando a nossa expedição Rio São Francisco. Então o próximo objetivo agora é encontrar a próxima cidade a ser banhada pelo rio. Então simbora, liazinha! Simbora, lalazinha! E chegamos em Arcos por um motivo muito especial. Eu venho prometendo para vocês aí há muito tempo alguns brindes personalizados para fazer um sorteio aqui para os apoiadores do canal. Então eu estou aqui com o meu amigo Bruno, da VO2 Uniformes. Ele é um apoiador aqui do canal que já nos presenteou com umas toalhas personalizadas, alguns brindes muito legais que a gente já mostrou para vocês. E aproveitamos que Arcos está no nosso caminho aí na nossa expedição Rio São Francisco para vir fazer alguns brindes aqui com ele. É isso aí, meu amigo? Isso aí, Lucas. Vamos lá mostrar a produção para o pessoal. Vamos lá conhecer como é que funciona a mágica. Vamos lá! Olha só isso aí! Que lindo! Olha isso aqui, pessoal! Fala sério! Olha a qualidade da impressão dessa toalha aqui. Olha que linda! Chique demais, não é não? Gostou! Agora, tem algo aqui que vai surpreender a galera. Pega aí que vai... Olha só! Copo Stanley, copo da moda que está todo mundo usando hoje para tomar uma cervejinha. Personalizado com a logo da Na Estrada. Isso aqui é exclusivo! Isso aí! Com exclusivo, minha filha! Dá trabalho para fazer! Esses produtos, eles não estão à venda. Eles vão estar disponíveis para serem sorteados dentro do nosso grupo lá no Apoia-se. Então, se você quer concorrer a esse e outros brindes que a gente fez aqui hoje, entra no primeiro link da descrição para poder fazer parte dessa família aí. Só para vocês terem uma ideia, como é que a gente se conheceu? Como é que surgiu essa oportunidade que a gente está passando aqui? Então, eu conheci na pandemia, como dizia, a gente ficou muito em casa. Eu comecei a ver alguns vídeos e um dos seus vídeos foi sugerido, né? Que foi na época da 319. E eu comecei a ver, gostei muito dos vídeos, entrei no grupo Apoia-se. Aí eu fui adicionado no grupo do WhatsApp. A gente começou a conhecer, você gostou dos produtos e está aí hoje. Você vê! Então, se você também quer fazer parte dessa família, quem sabe nos encontrar aí no meio da estrada, não perca a sua oportunidade. E, se puderem também, conheço o trabalho do nosso amigo Bruno. Isso, e frisando que não adianta ninguém me chamar, que eu não vou vender esse material aqui não. Do Na Estrada, que é uma coisa exclusiva do Lucas. Então, é só no grupo Apoia-se mesmo que você consegue adquirir através de sorteio. Mas se quiser fazer algum produto personalizado aqui com ele... Isso, que não seja do Na Estrada. A gente está aí aberto aí para só chamar que a gente faz. Aqui em Arcos, tá? Olha só, pessoal, a qualidade é de arrasar, tá? Pessoal, vocês viram aí que eu entrei na maternidade ali no hospital, que eu fui fazer a minha consulta de pré-natal, de rotina. Dessa vez eu consegui fazer pelo SUS aqui. Geralmente tem que ser feita em postinho, né? Postinho dos bairros. Essa eu consegui aqui porque eu conversei ali, mas geralmente não é no hospital que faz. Ou então particular, né? Eu só tinha uns exames para mostrar, que eu estava até precisando já me atrasar. Eu já tinha feito lá em Viçosa e ainda não tinha mostrado. Deu tudo certo. Agora a gente vai seguir para procurar uma farmácia, para comprar uma vitamina que a minha acabou. Aquelas vitaminas de gestante. É, meu amigo, é chegada a hora. Muito obrigado aí por tudo, tá? Eu te agradeço demais pela visita aí. Muito bacana. A gente aproveitou bastante aí. Foi bom demais. Vou deixar mais um presentinho aqui para você. Que é um tapetinho personalizado. Para você levar com muito carinho. E para manter o nosso motorhome bem limpinho, bacana aí. Tranquilo? Show de bola, tá? Obrigadão por tudo. Fica com Deus. Eu que te agradeço. Muito obrigado por tudo aí. Esperamos te encontrar na estrada. Se Deus quiser, um dia nós vamos topar de novo aí. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. E vem com a gente. Na estrada. Oi, Timbora. São tantas despedidas. E a gente ficou encantado com o carinho e a generosidade lá do nosso amigo Bruno. Porque além de ele fazer os brindes personalizados que a gente vai sortear aí para vocês do canal, ele também fez vários mimos para a gente poder usar aqui na nossa casinha. Como, por exemplo, essas almofadas aqui. Fez quatro almofadas dessa para a gente poder usar aqui no sofá e lá na cama. Além de mais um monte de coisa que não dá nem para mostrar para vocês, porque senão o vídeo vai ficar longo. Mas uma das coisas que eu mais gostei foi isso aqui. Esse quadrozinho aqui com algumas fotos das nossas viagens. Que inclusive eu vou colar agora aqui. Olha só que lindo que ficou aqui na parede do nosso motorhome. Muito legal. Eu estava conversando com o Bruno e ele me disse que, assim como várias outras pessoas na época da pandemia, que tiveram que ficar em casa, foram obrigadas a parar de trabalhar, ele passou por um quadro meio depressivo, meio chateado. E ele contou para a gente que ele se curou, ele se tratou vendo os nossos vídeos. E a gente fica muito feliz de saber que, ao mesmo tempo que a gente está realizando o nosso sonho, que é viver na estrada, conhecer o Brasil, a gente também, de alguma forma, está ajudando você do outro lado aí a ser um pouquinho mais feliz, a se desestressar dos problemas do dia a dia. A gente só tem a agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando a nossa aventura e pedir para não esquecer aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar as notificações para o YouTube te avisar toda vez que tiver um vídeo novo. Comenta aqui embaixo o que você está achando dessa aventura. E viemos parar na pequena cidadezinha de Iguatama. E olha só que pracinha linda e tranquila aqui da cidade. Muito bonitinha. Iguatama é a primeira cidade banhada pelo Rio São Francisco e tem uma população de menos de 8 mil habitantes. O seu nome deriva do Tupi-Guarani, da palavra Iguaterama, que significa lugar onde o rio se abre em curvas. Iguatama! 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 Legenda Adriana Zanotto Essa aqui é a típica cidadezinha mineira, pacata, tranquila. Para vocês terem ideia, agora são uma hora da tarde e quase que não passa carro aqui na praça principal da cidade, no centro da cidade. Por isso, a gente decidiu ficar por aqui e passar a noite nessa cidadezinha linda. E olha só, pessoal, como é que ficou a nossa casa com os presentes que a gente ganhou do nosso amigo Bruno. Olha só que lindeza. A Bia já está aqui fazendo almoço, que já bateu a fome na grávida. Já passou a fome. Fiz o almoço aqui rapidinho, aí tem macarrão bolognese, mas o meu é frangueza. 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 Aqui está o molho com tomates. Não é massa de tomate, é molho caseiro. E aqui é o macarrão já cozido, né? Vou jogar aqui. E uma saladinha de brócolis. Só isso. Foi o nosso rango, porque eu estou com fome. E almoço tarde, né? Já são quase duas horas da tarde. Então vamos arrangar, Lucas. Você e o bebê. Os bebês, né? Vamos almoçar, Lala? Vamos? Ó. Abre o bocão, filho. Cadê o bocão? Isso. Tá, tá, tá. O que você quer? Drópolis? Tá quente? Deixa eu ver. E chegamos naquele que talvez seja o ponto turístico mais conhecido aqui da cidade de Iguatama, que é a carranca do Rio São Francisco. Olha lá, Lala. Viu? Vamos lá perto da carranca. Nos disseram que nós vamos encontrar várias dessas carrancas espalhadas ao longo das cidades banhadas pelo Rio São Francisco. Isso porque esse tipo de escultura era utilizada nas embarcações dos antigos barranqueiros que navegavam pelo Velho Chico. Só que antes deles, os índios maracás que aqui viviam também utilizavam esculturas semelhantes e diz a lenda que o objetivo delas era espantar os maus espíritos e proteger as embarcações indígenas. E uma curiosidade é que a população aqui da cidade vive enfeitando a carranca. Já colocaram o uniforme do cruzeiro, o uniforme do Atlético, até máscara na época do Coranga eles colocaram. Mas é isso, pessoal. A gente vai se despedir aqui de Iguatama. Foi só uma passagem rápida para realmente deixar registrado aqui a primeira cidade que tem a sua zona urbana banhada aqui pelo Rio São Francisco. E agora a gente vai prosseguir a nossa viagem. Não sabemos muito bem aonde a gente vai parar hoje, mas o objetivo é estar sempre mais próximo do Rio São Francisco e ir mostrando para vocês as belezas e as curiosidades de cada cidadezinha que a gente for passando aí no longo do caminho. E aí 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 E aí